Oi, gente, tudo bem? Não, não vou fazer o que eu estou fazendo. Oi, meu nome é Natália e eu sou viciada em livros. Bom, gente, como vocês podem ver pelo título, eu decaí de novo. Sim, houve um vídeo que eu falei que eu não ia mais comprar livros até... Bom, até determinados livros serem lançados, mas eu estou quebrando totalmente as minhas regras e estou surtando na Saraiva. Não, eu não recebo para falar da Saraiva. Infelizmente, Saraiva, se você quiser me pagar, fica à vontade, porque eu compro o livro para burro. Bom, vamos começar, então. Eu comprei alguns livros na Saraiva. Em minha defesa, tinha uma promoção na Saraiva, não sei se vocês viram, mas tinha uma promoção na Saraiva falando que se você comprasse três, você pagava só dois. Então, ué, um livro de graça. Eu não sei resistir. Portanto, eu fui lá e surtei. Ok, vamos mostrar para vocês os títulos que eu comprei. Este daqui eu comprei, tipo, no último milésimo de segundo, antes de eu fechar a compra. É a história, se eu não me engano, da mãe das... Das... Dos Bridgertons. E eu surtei a hora que eu vi isso. Eu não tenho nem ideia de quem Billy Bridgerton é, mas é uma Bridgertons, portanto... Bridgertons. Ok. Depois disso, eu comprei uma série. É o Clube das Canalhas... A série chama O Clube das Canalhas, da Sarah McLean. Então, tem quatro livros. Se eu não me engano, são todos lançados até agora. Então, começa com um... Entre o Amor e a Vingança, que eu já tenho resenha aqui no YouTube, porque eu li em inglês, mas eu necessito do livro em português, por algum motivo. Entre a Cúpia e o Desejo, que é o segundo livro da série. Não, eu não li dessa vez. Entre a Ruína e a Paixão. E, por fim, nunca julgue uma dama pelas aparências. Eu não tenho ideia. Além do primeiro, que eu tenho já resenha aqui, eu não tenho ideia do que os outros falam. Eu sei que tem alguma coisa a ver. Todos os... As pessoas que aparecem em todos os livros são os homens e não as mulheres, como normalmente acontece. Mas... Eu gostei muito, muito, muito do primeiro, então eu resolvi comprar o resto da série. Sim, eles estavam em promoção, então... Três deles eu paguei dois e ele veio três. E, por fim, eu comprei dois da série Ligeiramente Blá. Eu não sei se existe um nome pra essa série, mas todos os títulos começam com Ligeiramente Nenê. Eu já resenhei Ligeiramente Maliciosos, que eu acho que é o segundo da série, se eu não me engano. E daí eu comprei os outros dois. Pois é. Então, tem Ligeiramente Casados e Ligeiramente... Casados? É. Ligeiramente Casados e Ligeiramente Escandalosos. Eu gostei do jeito que a autora escreve, então eu resolvi investir no resto da série. Eu não comprei o mais novo, que é Ligeiramente Seduzidos. Eu tava pra pré-venda, mas eu julguei que não era tão necessário assim. Esses livros estavam com desconto, porque durante o feriado, a Saraiva fez uma promoção, eu não sei se ainda tá rolando, mas durante o feriado, de Tiradentes que teve agora, tinha alguns livros com até 50% de desconto, ou até 30% de desconto, não sei. Tinha algum tipo de desconto, então eu acabei comprando por mais barato. Se eu não me engano, eu paguei em cada um deles cerca de 20 reais. Então, vamos lá. É um investimento, é amor e é carinho. Gente, por mais incrível que pareça, é só isso. A caixa veio grande e tals, mas é que eu comprei de bolotes, assim. Então, foi meio assustador pra mim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer resenha de todos eles, então assim que for saindo as resenhas, eu vou colocando os cards aqui em cima. Bem, gente, então é isso que aconteceu. Eu recebi essa caixa hoje, eu tô muito animada, eu tô muito feliz, mas eu tô com muito sono, porque eu tô lendo a mentira perfeita, e eu não dormi. Então, eu vou continuar lendo a mentira perfeita, porque eu não terminei ainda, e depois eu durmo mais por hoje do salário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem. Tchau!